O filho da Shelly é aluno do Colégio Estadual Professor Joaquim Carvalho. Ele tem deficiência visual e mental. Não faz quase nada sozinho. Depende de um profissional que fique por conta dele na escola. Como que eu vou colocar uma criança com as necessidades que ele tem? De um professor de apoio, até mesmo, porque ele tem a deficiência visual, não tem como ele ficar solto. Porque tem a limitação também, a parte cognitiva, que é bem comprometida. Depois de quase dois anos sem aulas, as escolas retomaram de forma presencial em fevereiro. Mas muitos dos alunos especiais não puderam voltar ainda por falta desses profissionais de apoio. Em Aparecida, Joelma enfrenta a mesma dificuldade com o filho autista. Longe da escola, não há progresso no desenvolvimento dele. Estou indignada, revoltada, porque o meu filho, junto com os demais, de outras mães, precisam de um professor de apoio em sala de aula. Como está aqui no relatório, que foi feito pela neuropsicóloga, onde fala que ele precisa de um apoio individual. Estes dois irmãos também precisam de acompanhamento. Já basta o tempo que ficou na escola municipal e que o apoio foi muito pequeno, foi praticamente zero. E agora no governo estadual está acontecendo a mesma coisa. A lei obriga escolas públicas e particulares a disponibilizarem esse serviço essencial para educação especial. Quando se comprova a necessidade por esse profissional de apoio escolar, seja o poder público, seja uma instituição privada, ela tem que ofertar essa mão de obra. Afinal de contas, o papel da escola é esse. O papel é garantir o aprendizado. A Secretaria de Educação atende hoje 17 mil alunos com algum tipo de deficiência e tem hoje 3.111 profissionais de apoio. O número é insuficiente. A demanda teria aumentado durante a pandemia. Provavelmente o que deve estar acontecendo é que após a matrícula, essa redistribuição dos profissionais de apoio que a escola já tem, pode não ter vindo atender alguns estudantes naquele momento. Mas é preciso que os pais, que os pais que tenham estudante que é público de educação especial, que procurem a escola, procurem a Secretaria de Educação, se manifestem para que a gente faça os encaminhamentos devidos, pois é direito de todos os pais, é direito desses estudantes de ter o apoio e de ter todo o amparo legal que a Secretaria vai fornecer.